Já estamos de volta com o seu Amazônia Agora e eu já quero ler mensagem de telespectador que está mandando mensagem aqui para o nosso programa. Olha só, Marlon e Lidiane do bairro Japinho, gostamos da AmazonSat, está muito boa essa transmissão, a gente está sempre aqui a partir do meio dia ao vivo para levar para vocês de casa, muita informação, um beijo viu Marlon e também a Lidiane lá do bairro Japinho aqui em Manaus, está pertinho da gente aqui no Petrópolis. E olha, chegou uma mensagem muito bacana também do Marlon e da Lidiane que a gente falou agora há pouco no bloco anterior e eles mandaram uma foto para a nossa produção, inclusive não sei se a nossa produção já está no ponto para colocar aqui, olha nós aí onde você está nesse sábado que passou, ele deu uma gargalhada, muito lindo o local que é a Casa da Ciência do Impa, de onde a gente faz o nosso programa ao vivo todos os dias de segunda a sexta-feira, viu? É o Emerson e a esposa dele, Sabrina, que mandaram a foto para a gente, é o Emerson e a Sabrina, viu gente? Eles mandaram a foto aqui na Casa da Ciência, inclusive é essa cabana que tem aqui atrás no nosso cenário. Um beijo viu Emerson e Sabrina, um beijo para vocês, um grande abraço para todos aí que acompanham o nosso programa. Bom, vamos falar agora de um orgulho para o Amazônia, gente. Um estudante de mestrado aqui do Impa, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, foi premiado com o segundo lugar num concurso de fotografia nacional do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse mestrando é o Fábio Cunha, que já está aqui com a gente. Obrigada por aceitar nosso convite participar do Amazônia agora hoje. Eu é que agradeço o convite, é sempre uma honra participar de programas que possam levar informação para a comunidade em geral, né? Verdade, a gente tem essa foto para mostrar, a foto da fotografia dele que foi premiada com o segundo lugar, pedi para a nossa produção mostrar aí, que eu queria que você explicasse essa fotografia com a gente. Quando, em que circunstâncias essa foto foi tirada, Fábio? Ah, então eu trabalho com ecologia de quelone, já tenho aproximadamente 7, 8 anos, né? Eu passei aqui no mestrado de Biologia de Água Doce e Pesca Interior, aqui da instituição. E numa dessas expedições, para a captura de mata-mata, que é o foco objetivo do meu mestrado, né? Nós encontramos, assim, de forma muito sortuda mesmo, estávamos no lugar certo, na hora certa, esse animal, né? Que eu chamei de mata-matazinho. O título da foto é o único matazinho fotografado até o momento. Que é muito difícil, né? De encontrar, de ter registro científico, que você comentava isso, né? Isso, muito difícil de encontrar registros fotográficos científicos de animais adultos e, mais raros ainda, são animais jovens, né? Juvenis. Até o momento, se eu não tenho conhecimento, a gente não tem ainda na literatura científica a foto desse ângulo, nessa qualidade desse animal. Então, resolvi dar o título de matar-mata-mata-zinho, porque nós, nortistas, nós temos o vício de colocar o zinho no diminutivo, né? Então, para todo mundo saber que é do norte, a gente colocou o mata-mata-zinho fotografado até o momento. E aí, quando você percebeu que essa foto poderia concorrer ao concurso do CNPq e inscrever, né? Não, eu estava um pouco distante do cenário lá, eu vi um ponto colorido, né? No meio de galhos, de raiz, assim, eu vi aquilo. O negócio é diferente. Aí, eu peguei o zoom, enquadrei e fiz a foto. Aí, cheguei em casa, eu fui editar a foto normal, como todo fotógrafo faz, e percebi que eu tinha gostado muito da foto. Aí, eu vi no site do CNPq e, por incrível que pareça, eu mandei essa foto, faltando 30 minutos para acabar o prazo do concurso. O prazo do limite. Eu tinha gostado muito da foto, assim, mas eu nunca imaginei que fosse uma das premiadas, né? No quarto concurso de fotografia. Aí, para a nossa felicidade, para o orgulho do INPA, para o orgulho da Amazônia, que representa muito a biodiversidade de Quelune e a diversidade de animais aqui da nossa região, né? Eu, por exemplo, gente, sou daqui da região, morei muito tempo no interior, mas eu não lembrava o que era o mata-matazinho. Veja só, né? A situação. Como tem muita gente também que deve não saber ou conhece o nome, mas não sabe identificar. É um quelônio parente da tartaruga? Como é que é? Explica pra gente. É, é um quelônio amazônico. Aqui na nossa região, nós temos 17 espécies de quelônios de água doce, né? E o mata-mataz, o quelosfibrata, que vem do latim, que é a tartaruga ornamentada, por conta dessas fibras que tem aqui perto da cabeça, ele está entre umas espécies, assim, ele não é, não pode dizer assim, tipo, a tartaruga é prima do tracajá, mas é o mata-mataz de uma outra família, que fala em taxonomia. Mas muita gente confunde, assim, quando eu falo sobre o mata-mataz, tem muitas pessoas que pensam que é o peixe, né? Fazendo alusão ao tal matar também, que é um outro peixe aqui da região. Como é parecido. Mas é um quelônio de água doce, meu único quelônio carnívoro, né? No mundo tem 336 espécies de quelônios de água doce e é o único e exclusivamente carnívoro. Poxa, que bacana. E o seu mestrado, a área que você atua, que você faz aqui no INPE, qual é o... O que você estuda, na verdade? Está nessa área também de quelônios? Isso, justamente por isso. Eu escolhi esse animal, né, que a gente chama de modelo biológico, justamente porque o fato de ele ser carnívoro possibilita ele ser topo de cadeia, né? Ser um predador topo de cadeia. Então, toda a parte de contaminação que tem no ambiente, ele vai ser mais evidente, porque ele é topo de cadeia. Então, eu estudo a bioacumulação do mercúrio na área do médio e alto rio negro e eu faço o meu mestrado em cima dele, né, do quelônios de água. Essa foto, especificamente, foi tirada em que localidade? Foi entre uma comunidade local, entre Barcelos e Santo Isabel do Rio Negro, aproximadamente dia 27 de fevereiro. Porque vocês fazem muito trabalho de campo também, nas pesquisas. Isso, fazem muitas expedições para poder capturar o bicho, para fotografar. A gente coloca GPS para ver onde ele está se alimentando, onde ele está se reproduzindo, ver o que eles estão comendo, né, na parte de ecologia alimentícia e tal. E foi numa dessas expedições que eu tive o grande privilégio, né, de poder fotografar esse animal em vida livre. E como é que foi para você saber que você tinha sido premiado? Como é que foi? Você foi para a premiação ou soube daqui? Como é que foi todo esse processo? Até você descobrir que você, a sua fotografia havia sido escolhida, né? Então, me ligaram e como tem duas horas de diferença agora, né, tipo, era seis da manhã aqui, eu acredito que era oito da manhã lá em São Paulo ou em Brasília, não sei, aí me ligaram falando isso, né, aí eu pensei que era trote, primeira reação meio dormindo assim e tal. Aí eu quis falar, pô, que brincadeira de mau gosto agora e tal, e depois me ligaram de novo. Não, seu Fábio, é sério, aqui é o doutor Altino do CNPq, você foi premiado, e nós estamos convidando você para participar da premiação que vai ser no SBPC. Ah, ainda vai acontecer, né? Que foi agora, dia 25, eu acho que eles me ligaram, da premiação, né? Aí eles perguntam se eu estava disposto a ir no SBPC anual, que vai ser na Federal de São Carlos, em São Carlos, no interior de São Paulo. Eu aceitei, fiquei feliz, e depois a comunicação do INPA, no nome da doutora, da técnica Lucete, entrou em contato e já fez a entrevista e tal, e foi bem massa. Ah, então você ainda vai para a premiação? Vou para a premiação, vai ser em junho de 2015, né? E o que é interessante saber é que a SBPC desse ano foi realizada no Acre, em Rio Branco, aqui na região norte, é bom a gente saber também que ano que vem, em 2015, vai um representante nosso aqui para participar da SBPC lá em São Paulo. Bom, o nosso tempo está estourando, eu gostaria de agradecer a sua presença, que é muito feliz de sempre poder mostrar bons exemplos e orgulho para o nosso Amazonas, para a nossa terra, saber que tem gente tão talentosa que trabalha nessa área, que por um acaso encontrou, mata-matazinho, escreveu e foi finalista, premiado. Não é muito por acaso, eu já havia andado atrás desses bichos faz um tempão e tal, e a gente sempre fica à disposição porque isso possibilita que a comunidade em geral participe mais de nós pesquisadores e de nossas pesquisas, né? Que não fique só um negócio meramente científico. Verdade, obrigada. Eu que agradeço também. Eu que agradeço também. Obrigado. Tchau. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial, tão bom falar desses assuntos, né? Mas o nosso tempo está correndo, a gente vai para um rápido intervalo comercial, continue com a gente, mande a sua mensagem de texto para o 92 Código de Manaus, 981 11 45 12, e a gente volta daqui a pouco com mais informação aqui na sua revista eletrônica diária. Até já. Tchau. 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 Tchau.